Olá, meus queridos! Olá, meus pessoal! Olá, meus queridinhos! Olá! Hoje vamos jogar um jogo de nave... Espacial! Espacial, Zé, nave espacial para PSP... PSP, PSP! R-Type Command. Vamos ver se é bom, porque é a primeira vez que a gente chama. A gente ama R-Type, R-Type é um dos jogos mais espetaculares da história deste universo. A irmã do Eric está aqui, mas a gente nunca julgou esse R-Type Command. Ela está brincando com o meu tobatinho. Ah, esse é o tobatinho do Eric, exatamente. Olha lá, R-Type. Vamos ver se é bom, hein? Vamos ver se é bom. R-Type Command. Está me dando emoção de ver essa nave aí em 3D, porque eu nunca vi essa nave em 3D. Essa nave sempre foi em 2D. Olha o tobatinho da Lorena. Tobaquinho. Olha lá, tobatinho. Tomatinho. Tobaquinho. Hermosinha do Eric. Tô, irmã. Ela não quer. Tô, irmã. E essa animação está meio lenta. E parece aquelas animações que o cara começa a brincar no 3D Studio Max. E aí ele começa a ficar fascinado. Aí isso não vai dar, né, Lorena? Tô, joga. Espera aí. Espera passar toda a animação. E aí depois, depois começar a tela de título. Aí, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Aqui vai ser com a irmãzinha aqui também junto. Um gameplay com todo mundo. Todas as pessoas que participaram. Calma aí. Vamos lá. É um gameplay com todas as pessoas aqui. Inclusive o Tomatinho tá participando aqui. Olha, é um alien. Nossa, Eric. É um alien. Que isso. O Eric tá triste com o Eric. Pera aí, pera aí, pera aí. Aperta lá. Vamos ver. É o R-Type versus Alien, praticamente. Dá lá. O que foi? É sacanagem. Tinha que ter alguns botões aqui embaixo. O Eric tá segurando o controle aqui. Ele fala que tem que ter os botões embaixo. Porque o dedinho dele não alcança. É isso? Vamos lá, hein? Vamos ver. Essa abertura tá meio enrolando. Enrolando demais, hein? Mas vamos ver que tá interessante. Nossa nave do R-Type. Pera aí, Eric. Segura o controle de novo. Não aperta. Vamos continuar vendo esta maravilhosa cutscene. Ele chorou. Larguei a irmã. Chorou. Tem que pegar de novo, é isso? Tá bom. Vamos lá. Pega a irmã de novo. Meus queridos. Nosso gameplay é assim. É gameplay zoado. Não todos que são zoados, mas alguns são. E esses zoados eu gosto bastante. Comenta aqui vocês acham esses gameplays mais zoados. Olha lá, olha lá a nave. O que vai acontecer? Olha lá, Lorena. Olha, uma nave cheia de alien e cheia desse monstro do Matrix. É uma imitação total, né? Alien, Matrix, monstro. O que mais, Eric? Acho que a irmã do Eric ia dar uma brincadinha aqui. Ui. Soltou nosso... Se desconectar nosso controle. Nosso fone aqui. É isso aí. Melhorou. Agora ela ficou calma. Tava querendo... Liberdade. Liberdade ainda que tardia, né? Diria nossos amigos brasileiros. Essa propaganda tá demorando muito. Isso pra começar não é propaganda. Muito papinho, muito papinho, muito papinho. Olha que interessante esse inimigo clássico da R-Type, meus queridos. Em 3D. Esse inimigo eu enfrentei muito no Master System. Ó, papai. Porque senão você vai pular a cutscene. Pensa que eu não sei. Eu não vou, papai. Eu tô segurando aqui pra você não pular, não. Isso não é propaganda. É cutscene. Eu não vou pular a cutscene. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Então uma mão em casa. Tá, mas senão você pula a cutscene. Olha lá a nave, ó. A nave tava grudada em um local. Desconectou. Você joga esses botões que tá nesse lá. E eu jogo esses botões que tá aqui. Tudo bem. O Eric vai fazer o papel... Vai fazer o atirador da nossa nave. Certo, Eric? Beleza. E você faz os controles com a nossa nave. Olha, olha. Sofreu um acidente a nave, hein? Ixi, olha que boneco lento. Olha lá. O nome desse monstro é Kreeo. Ele é uma imitação do Alien, inclusive. O original também era uma imitação do Alien. Mas ele é o Kreeo. É um camarãozinho que só tem no Ártico. É um camarãozinho específico de lá. E é o nome desse monstro. Mas é uma imitação do Alien, obviamente. Basicamente é isso. Vamos lá. E aí? Vamos ou não vamos? Esse monstro ali tá muito molão. Muito papinho, né? Nossa, muito leiva. Na verdade não tem muito papinho. Tem muita explosão. A R-Type Command. Vamos lá. Pera aí. Vamos começar. Pai, eu... Eu sei. Você vai controlar o... Você vai controlar o... O tiro, né? É. Ó, entra o nome do comandante. Eric. Qual é a novidade, né? Eric, papai. Qual é a novidade? O que foi? Eric. Calma. É que a irmã do Eric tá aqui embaixo. Querendo chamar a atenção. A irmã do Eric tá aqui, tá querendo escalar aqui. A irmã do Eric tá aqui. Olá, pessoal! Isso. Cuidado com a captura lá, hein? Você lembra o que acontece. Uma vez o Eric destruiu a captura. War Room versus Mode. Options. Vamos ver no Options. É a primeira vez que a gente joga, hein? A gente espera que seja um jogo de novinha, tá, meus queridos? Se não for, vai ser uma decepção. Espero que seja igual ao R-Type que a gente ama. Na vida. Certo? Espero muito. Se for um jogo de estratégia, vai ser talvez a maior decepção de minha vida. O que que é decepção? Decepção é quando a gente espera uma coisa e essa coisa não é nos oferecida. Entendeu? Beleza? Eu tô... Isso tá me parecendo um jogo de estratégia, meus queridos. Vamos lá. Quero ver na vinha da tirinho. É isso que eu quero. Vamos lá. Na vinha, tirinho. Se não tiver na vinha dando tirinho, vou, vou, vou ficar. E eu tô achando que é um jogo de estratégia, viu? Meus queridos. É um jogo de estratégia. Os malditos... Os malditos fizeram um jogo de estratégia do R-Type, meus queridos. Que malditos. A gente coloca as naves aqui. Tô colocando aleatoriamente, vocês tão vendo, né? Ó o drone. Colocamos um drone aqui. Que coisa desgraçada do inferno. E aí? Finish. Vamos lá. Flagship. Começa a batalha. Yes. Olha o que vai acontecer. Que decepção, Eric. Que decepção. R-Type. O melhor jogo de todo o universo de navinha. O universo das navinhas. Fizeram um jogo podre de estratégia. Ah, deixa eu atirar, meus queridos. Deixa eu atirar com a minha navinha. Pelo amor de Deus. O que é atirar? Eu quero dar tirinho, Eric. Com a minha navinha. Isso que eu quero fazer. Você... É um jogo de estratégia. Você tem fé. Eles não deixam eu dar tirinho com a minha navinha, Eric. Essas são suas naves? Essas são as naves inimigas, né? E aí? Que lixo, meus queridos. Aí, as naves inimigas se mexeram. Agora a gente mexe a nossa nave. Mexe as nossas unidades. Aqui, ó. Essa é a irmã do Eric fazendo barulhinho aqui, viu? Não é ninguém fazendo pum aqui, não. Meus queridos. Que decepção. Pera aí, pera aí. Vai, Larry. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver pelo menos um combate aqui. Lixo desse jogo, mas tudo bem. Acabou a fase? E aí, o que a gente faz? Mexeu todo mundo? Você é a nave mãe, né? Você é a nave mãe. Você é a nave mãe. Tio, meu amigo. Decepção, meus queridos. Decepção. A gente tá com pouca energia e a gente mexeu muita nave, é isso? A gente fez. Que jogo péssimo. Que tristeza fazer... E a irmã do Eric deu uma beliscada nele. Ah, vamos ver pelo menos um confronto. Não dá pra entrar em confronto ainda. O que é confronto? Vamos destruir esse campo de asteroide aqui? Ah, vamos destruir esse campo de asteroide. O que é isso aqui? Podemos atacar esse? Ah, agora... Pelo menos alguma coisa em 3D, pelo menos. Olha lá. Minha salzinha podre. Ridícula. Olha só, hein? Queria enfrentar aquele alien gigante. Vim desesperado pra enfrentar aquele alien gigante, Eric. E aí me vem com isso. Essa decepção, essa... Essa virgulha. Eu também, papai. Você também queria enfrentar o alien gigante? Ah, dá um tirinho aqui na nave. E aí, ainda bem que eu tinha tirinho. Eu tinha tirinho, Eric. Não tem tirinho nenhum aqui. É só uma picaretagem. Vamos atacar, né? Não, não quero é isso que eu queria atacar. Eu queria atacar da frente. Quero pelo menos explodir uma nave aqui nesse gameplay, né? Que coisa podre. Até os inimigos não tem nada a ver com R-Type. E aí, o que a gente faz? Ah, esses já fizeram os movimentos. Então a gente tem que mover o que não foi ainda. Que no caso é esse daqui. Consegue atacar? Consegue. Vamos atacar essa navinha aqui. Atacamos. Ah, um ponto de... É pior que RPG. Isso daqui, assim... Não que seja pior que RPG, porque RPG eu gosto. Mas é muito ruim. Muito ruim. Vamos acabar nosso turno aqui. Vamos esperar eles atacarem a gente. A gente pode mexer um monte de vezes com a mãe. Com a nave? Mãe? E aí, o que a gente faz? Nem acabar o turno a gente sabe direito. Pronto, acabamos o turno. Agora eles vão atacar um monte de gente na gente e a gente vai morrer. Marre! Vamos lá, vamos lá, seus turnos. Só isso? Fraquinho? O que é isso aí? Ih, estão atirando na gente agora, Eric. O que você tá achando isso? Passou R-Type. Gente, vai jogar um R-Type bom aqui no canal, meus queridos. Não prometo. Mapa, tirinho contra tirinho. Tiro contra tiro. Fogo contra fogo, é quase. Prometo que a gente vai jogar um R-Type bom. Infelizmente, dessa vez foi esse... R-Type strategy aqui. Mas a gente vai jogar um R-Type bom sim. Na, Eric. É uma tentativa, pelo menos. Aí, cada tirinho que você dá, é um ponto só. Pelo amor de Deus. Não, não é isso que eu quero. Olha, a irmã do Eric vai tá bagunçando aqui. Por que que é só a gente consegue atirar nesse de cima? Vamos ver. O que que vai ocorrer aqui, Eric? Dar uns tirinho, pelo menos. Sempre bom dar tirinho, né? Você acha bom dar tirinho? Acho que aqui a gente consegue atacar isso. Eu quero eliminar uma nave, pelo menos. Vamos, será que a gente elimina? Consegue? Vai lá, vai lá. Essa nave é fraca. Nossa. Essa nossa. Vamos nos posicionar aqui, e atacar qual? Essa aqui, vamos ver. Ó, o drone atacando. É o olho que tudo vê. Parece o olho do... Perdeu o tiro. Que ruim. Quem? Ó, gente. Isso aqui vai atirar ou não? Essa nave, mãe, é lenta que só... Mãe lenta que minha vó. A gente consegue atacar algum, não? Não. A gente fez. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, a gente vai terminar, pelo menos, esse turno aí. Tivemos uma decepção. Nossa nave é bem forte. Não, não, Lorena. Não. Não. A Lorena quase desligou. Ela tava mexendo na tomada com a... Ó, conseguimos, pelo menos, eliminar uma nave. Vai pra lá, Loreninha. A Lorena, irmã do Eric. Que quase desligou tudo da tomada aqui. Vai pra lá. Vai pra lá. Eu acho que a Lorena não tá entendendo. Não tá entendendo muito, né? É a vida. Vamos atacar esse corno. Aqui ele só ataca de longe. Tudo bem. Ah, matamos mais um. Beleza. Mataram a tartaruga. 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 Vamos conseguir atacar esse daqui? Ataque. Ah, chuva de tiros. Você gosta de chuva de tiros? Ah, mais um foi eliminado? É que é um esquadrão, na verdade. Não é um esquadrão. Tem duas mães. Duas mães. Uma mãe... Tem a mãe e o pai, né? Tem a nave mãe e a nave pai. Não. E aí, morreu? Não morreu, Eric. Mas que coisa do inferno. Vamos lá ver o que acontece em breve. É, papai! É, papai! Meus queridos, eu me decepciono em fazer um gameplay tão chato assim na minha vida. Nunca esperava isso na minha vida. Fazer um gameplay tão chato quanto esse. Você esperava isso, Eric? Olha só, meus queridos. Pra começar, foi a primeira, foi a decepção, né? Foi a decepção do jogo, em vez de ser um belíssimo... Por que que a mãe não atira? Por que a mãe não atira? Então, a mãe devia atirar mesmo, né? A mãe tá muito fulgada aqui. A decepção, a gente tava esperando um shooting up, né? E aí veio isso daqui, esse RTS. Então já foi uma grande decepção em nossa carreira. E aí, depois disso, ainda por cima, É um... Um RTS chato. Ah, não conseguimos eliminar esse corno aqui, não. Não saberia dizer qual que é o problema nosso aqui. Mas esse corno não conseguimos eliminar. Nem esse drone. Ah, a irmã do Eric tá aqui trazendo as coisas. A irmã do Eric, vai pra lá. Sabe o que a gente consegue avançar, é isso? A gente tem que avançar? É muito chato, vocês me desculpem, mas é muito chato isso. Muito! Muito chato! Muito! O que que você acha de estilo desse jogo aqui? Muito chato! Muito chato! Ele não morre! Ele tá protegido, Eric. Por isso que ele não morre. Quem? Aquela nave gigante. Então a gente avança com a mãe aqui e ataca. Porque agora a mãe é forte, né? Aê, matamos! Finalmente! Demorou, mas conseguimos. Ó, a irmã do Eric tá ouvindo musiquinha de criancinha, tá? Então vocês tão ouvindo no fundo uma musiquinha. Canta aí, Eric, a musiquinha. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Ó, outra música que acontece. Tum, tum, tum. Ó, uma nave nossa explodiu. Mas a mãe é bem forte. Morremos, morremos. Ó, o que a gente pode fazer é tentar passar por aqui, ó. Eu achei que esse campo de força era... Achava que esse campo de força era... Sorvete! Sorvete! Que sorvete, Eric? Tá maluco? Charge reset. Vou tomar um sorvete. Perdeu um monte de nave aqui, né? Vou tomar um sorvete. São sorvetinho. Branco, sorrinho. O Eric tá um pouco maluco. São sorvetinho. Branco, sorrinho. Ó, cortamos a animação. Dá pra pular aquela animação. Ah, ele tá com proteção, né? Esse corno. Ok. Óbvio que ele tá com proteção. Ok. Ó, a gente consegue atacar esse drone, só que esse drone ele é muito forte. Caso vocês se lembrem do R-Type original, vocês se lembrem que esse drone, ele é destruído, né? No R-Type. Então, provavelmente, é que ele mantém o mesmo conceito. E chato pra dedéu, meus queridos. Chato pra dedéu. Eu nunca usei essa palavra dedéu. É uma palavra bem de véio falar. Dedéu. Dedéu. Eu nunca usei. Dedéu. Agora, eu tenho vontade de falar. Chato pra dedéu. Chato pra dedéu. O que que é um dedéu, né? Pulei a animação, meus queridos. O que que é um dedéu? Pai, porque você não pode pular a animação. Posso, sim. Não. Eu quero ver quantos amigos que estão enquanto é inimigo. Ah, pelo amor de Deus. Esse jogo não tem fim, não, meus queridos. Ó o tempo que demora esse turno aqui, velho. Vamos atacar esse outro bichinho aqui. Esse bichinho é o que dá o bônus do R-Type original, caso vocês não se lembrem. Vamos lá, vamos lá. Vamos avançar, então. Não dá nem pra avançar. É, não dá não. Não dá não, meus queridos. Vamos lá. Ah, acho que eliminamos aí o corno. Ah, finalmente. Beleza. Vamos mover isso daqui. O que que a gente tem que atacar aqui? Ataca essa nave aqui, né? Só que essa nave tá com proteção, ó. Essa nave aqui tá com proteção, meus queridos. Cadê a proteção? A gente também tá com proteção. Ó, tá fugindo lá o negocinho. É, a gente não pôs um negocinho. A gente economizou. Fizemos besteira. A gente tá... A gente tá... A gente tá... Vou perder a nave mãe aqui. A gente vai perder morrendo ainda. A gente vai perder a primeira batalha, meus queridos. A gente vai... A gente vai fazer a vergonha de perder a primeira batalha desse jogo. Vocês acreditem se quiserem. Na primeira batalha será perdida. Ó, finalmente saiu um gol. Um tirinho aí. Vamos atacar a nave mãe aqui. Apesar de não... Acho que não vai dar em nada. Vamos ver a animação com a nave mãe aí. Cadê a nave mãe? Chuva de tiros. Ó, a nave mãe. Pelo menos apareceu a nave mãe na animação. Olha que bonito. Nave mãe. Calma, quem mais que a gente ataca agora aí? A Lorena tá ouvindo que a nave mãe... Ela tá falando mamãe. 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 Vamos atacar de novo a nave mãe? Quanto sai de energia? Ih, rapaz. Tamo ruim demais na conta. A mãe é muito forte. Ruim demais na conta. Como diriam meus queridos amigos mineiros. Vamos lá. Tá dando sono esse jogo, né? Tá com muito sono esse jogo? Triste, 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 triste. Triste, triste. O que é o decoy? O que a gente pode fazer um decoy aqui? Não pode fazer um decoy. Não sei o que é isso. O que é um decoy? Não sei o que é um decoy. Vamos aí. Mãe contra mãe agora, hein? Mãe contra mãe deve ser um bom combate. Vamos lá. Vamos lá. Quer ver mãe contra pai. Mãe contra pai. É, seria um... Kramer versus Kramer. Ah, eles estão tudo com proteção. A gente vai morrer. Vai morrer. Vamos jogar até morrer aqui. A gente morre. E aí acaba... Acaba tudo. Será que... Aí pelo menos... Essa é boa, pelo menos. Essa nave aí que solta uns torpedos. Qual a nave que solta uns torpedos? Ela solta uns torpedos. Setenta. 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 Se não der, setenta de novo. Hã? Não entendeu a piada, Eric. Você entende a piada. O quê? Eric, setenta. Se não der, você... Se não der, setenta de novo. Hã? Não entendeu a piada, rapaz. Fala como que é. Ó, última energia. Morremos. 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 Nossa nave mãe morreu. Nossa nave mãe foi. Acabamos nossa aventura. Missão falhada. E com isso encerramos esse gameplay desse jogo horroroso. R-Type Command. Command, né? Sei lá. Esse é um jogo chato. Gostaram do vídeo, pelo menos? Jogo chato. Gostaram do vídeo? Joia, favorita e inscreva-se no nosso canal. E até mais. Valeu. Ó a Lorena aqui. Dá tchau, Lorena. Tchau.